A minha formação é em enfermagem e tive outra experiência em saúde trabalhando em um centro de pesquisa clínica com as vacinas de covid-19. Eu sou farmacêutica de formação, tenho uma especialização em auditoria clínica, trabalhei em redes credenciadas antes de vir para eFarma e isso me deu uma bagagem e um conhecimento maior sobre medicamentos. Eu sou enfermeiro graduado e minha primeira atuação na área da saúde foi aqui na eFarma. A gente tem um trabalho de entrega de medicamentos domiciliar e eu acredito que isso faz com que os beneficiários sejam melhor assistidos. Então é uma assistência farmacêutica direcionada aonde a gente evita desperdício de medicamentos, ajuda o controle do medicamento e quando a gente tem essa dispensação correta, a gente também entende que o beneficiário passa a ter mais saúde. Para impulsionar a saúde é garantir o material correto para que a minha equipe possa orientar o paciente de uma maneira mais eficaz de acordo com as normas de saúde. Eu trabalho diretamente com a promoção de conhecimento para os nossos pacientes, me baseando nas bulas dos medicamentos e tento replicar essas informações de forma didática para facilitar o entendimento do nosso paciente. Para garantir a minha própria saúde e o bem-estar enquanto cuido dos outros é cuidando da minha saúde física e mental, com exercícios físicos, terapias e também alimentação. Tento manter um cuidado regular com o meu bem-estar psicológico através de sessões de terapia e pratico exercícios ao longo da semana para manter um bom funcionamento do organismo. Alimentação equilibrada, é beber água, fazer uma caminhada. São pequenas atitudes que mudam o nosso dia a dia. A eFarma sempre nos apoia em tudo isso, que você possa cuidar da sua saúde também como a eFarma tem cuidado da saúde de milhões de brasileiros.